Estamos aqui mostrando as duas obras de H1, no município de H1 que estava paralisada, que era a quadra e essa creche, mas estão todas as duas retornando, construindo para daqui para dezembro ser entregado, realizado, as duas obras que estavam paralisadas no município de H1. É isso que eu quero mostrar no município de H1. Começar a obra e terminar para mostrar para a população como é que cresce o município.